1, 2, 3 e... Oi, cara de boi! Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e hoje eu estou aqui com uma convidada para um especial que é a Dobruski! Oi! E hoje vamos fazer um vídeo especial do Dia dos Namorados e aqui no canal você vai ver tudo o que você não pode fazer no Dia dos Namorados Não! No primeiro encontro! No primeiro encontro! E no canal da Dobruski você escorra lá para ver o vídeo de expectativa versus realidade para o Dia dos Namorados Então se você quer ver eu feliz e assim você quer ver a Dobrusquinha feliz ou a carne Dobrusquinha de fofinha de feliz Você vai fazer o que? Você vai clicar em gostei aqui embaixo do vídeo e também vai se inscrever no canal se torna nova por aqui Então é isso aí! Vamos para o vídeo! Daê! Tudo beleza? Oi! Prazer em te conhecer aí então Prazer! Ai, foi mal! Comi uma feijoada da minha mãe hoje de manhã Poxa, mas ainda, né? Pois é, mas vamos para o rango agora então, né? Ai, esse frio, né? A gente fica tudo... Ah! Ah! Ah, mas é isso aí! Então, então... Faz tempo, né? Que a gente não se vê, né? A gente não sabe como é que tá... Ai, tô... Ai, tô com uma dor de barriga Tô bem! Tô ótimo! Ai, ai! Competição derrota! Vou botar o alfabeto Então... É, eu sei que é o nosso primeiro encontro, sabe? Você já é uma pessoa especial pra mim, sabe? Não sei, eu... A gente se conhece já há tanto tempo, assim Foram longos... Longos 35 minutos, sabe? Que eu sinto que eu te conheço pra sempre E eu acho que eu te amo E eu acho que eu te amo O que que você acha, amorzinha? Desculpa, como que é teu nome mesmo? Eu sou bem Prazer te conhecer Nossa, vendo você agora me... Eu lembrei da minha ex É que ela também tinha cabelos vermelhos como você Mas, enfim, não vamos falar disso Eu só tô meio chateada porque... Ainda é meio recente tudo isso A minha ex, ela me largou, sabe? Mas... Então, você... Olhando você... Me lembrou muito ela, então... Eu e ela planejava ter tantos filhos Uma família junto A gente planejou tanta coisa E, de repente, ela largou tudo Desculpa, eu tô me emocionado, mas... Garçom? A conta, por favor Ah, então, né? Eu tava lá no bar Com meus amigos Calma Daí acabou que chegou lá o cara Querendo me cobrar Uma coisa que eu nem devia pra ele Acabou isso daqui Pedi mais pro garçom Traz mais cerveja aqui Você não acha que ele deu um pouquinho demais, não? Não Não Nossa, noite só começou Tô bem ainda Tô ótimo Aquela mulher lá Falei pra ela ir morar lá em casa E a mulher me traiu Meu Deus do céu É o fim da picada Aquela... Aquela vagabunda mesmo Mas, olha Vou me vingar Vou me vingar Você vai ver Você que tá olhando aí, porra Já dá licença aqui Quer brigar então, vô? Cadê ela que não vem? Tô aqui, já faz minha hora esperando Oi, tudo bom? Oi Desculpa o atraso Me atrasei um pouco É, eu trouxe minha família aqui Tudo bem? Porque eles não queriam ficar sozinha em casa, sabe? Eu espero que você não se incomode, tá bom? Tá, não Entra aí, senta aí, mãe Essa aqui é minha mãe Olá, tudo bem? Minha mãe, dona Ana, meu irmão, senhor Igor Olá Beleza? Tudo bom? Nossa Que bom que a gente se... É, eu sabia que vocês iam se adorar, cara Sério Nossa, ela é muito de boa E esse aqui, ó Adoro videogame, sério Vai gostar muito dele E quais são suas intenções com a minha filha? Não, é que eu mal conheci ela Eu nem conheço ela direito Conheci essa semana ela no Tinder Então... Não sei É isso aí? Então tchau 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 Tchau